Olá pessoal! Hoje estou aqui para compartilhar minha experiência com um produto incrível, Valley Hair. Antes de começar, quero enfatizar a importância de comprar apenas no site oficial, o qual está linkado no comentário fixado abaixo, para garantir que você receba o produto original e de qualidade. A primeira pergunta que muitos têm é, qual o prazo de entrega? Bom, fique tranquilo, a postagem é feita em até 24 horas após a confirmação do pagamento, e você pode esperar receber seu pedido com segurança em apenas 7 dias úteis. Rápido, não é? Agora, a questão da segurança. É seguro usar Valley Hair? Sim, é totalmente seguro. A fórmula é composta por ingredientes naturais e passou por rigorosos testes para garantir sua eficácia e segurança. Você pode confiar no Valley Hair para cuidar da sua saúde capilar. E quanto aos resultados? A maioria dos clientes relata resultados visíveis em cerca de 4 a 8 semanas de uso consistente. Ou seja, em pouco tempo, você pode começar a notar a diferença e desfrutar dos benefícios deste suplemento. Uma grande vantagem é que não é necessário ter uma prescrição médica para adquirir o Valley Hair. Ele é um suplemento nutricional seguro, projetado para ser acessível a todos que buscam melhorar a saúde dos cabelos. Lembre-se, a chave para obter os melhores resultados é comprar apenas no site oficial, evitando cópias e produtos falsificados. O link está no comentário fixado abaixo. Cuide da sua saúde capilar com Valley Hair. Até a próxima!